Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre os favoritos de setembro. Hoje tenho uma catrafada de favoritos, quero falar convosco, de setembro, temos categoria perfumes, corpo, skincare de rosto, maquilhagem e ainda incluí aqui duas coisas que não tem nada a ver, quer dizer, uma tem mais ou menos a ver com beleza, a outra não tem nada a ver com beleza, mas são coisas extras que eu queria muito recomendar. Está um bocado diferente deste mês e temos muita coisa para falar, portanto vamos passar rapidamente ao vídeo onde eu vos conto os meus favoritos de laser do mês de setembro. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como vos disse, temos dois produtos de skincare de corpo e vou começar com estes porque tem sido um ofício, acho que estão os dois muito usados. Este aqui está mesmo mesmo no fim e este aqui está tipo a meio, mas eu só comecei a utilizar agora na última semana e voltei a redescobrir o amor por este produto. Então, primeiro produto, vamos começar com o da Rituals, que eu tenho utilizado o verão inteiro. Isto dura imenso tempo, já é o meu segundo, é um facto, mas eu comecei a utilizar este género de produtos há 2 meses, 3 meses por aí e já, por aí há uns 3 meses sinceramente e pá, tenho adorado, acho que é ligeiro, hidratante, não muito pesado, adoro a sensação disto para o verão. Estas são as mousses, loção de corpo, mousses hidratantes, especificamente eu ainda só tive a Ritual of May. Eu quando vos recomendoi isto no vídeo de must-haves de verão, eu disse que esta era a única que existia, na altura em que eu experimentei isto pela primeira vez, esta era a única que existia, agora já vi cá imenso, já há tipo, do Ritual of Sakura, já há do Ritual of Karma. É ótimo que já hajam outros cheiros, mas eu quando comecei a utilizar isto pela primeira vez, ou quando experimentei isto pela primeira vez, que existiu num calendário de vento há, sei lá, não sei se foi onde eu saí, há 2 anos, acho que foi há 2 anos, isto só existia no May. Anyways, fantástica a hajam outros cheiros, isto é viciante, acho que se vocês gostam dos, da sensação de uma espuma, se gostam por exemplo das espumas de banho da Ritual vão gostar disto, porque isto é, parece a espuma de banho, de lavar o corpo, em termos de textura, só que é uma loção de corpo hidratante. Ou seja, eu acabei de por acaso, eu acabei de sair do banho, tipo, lavei o cabelo, lavei o corpo, tudo e acabei de por isto do corpo. Portanto, eu não estou propriamente a precisar, mas eu vou pôr só um bocadinho para vocês verem. Isto basicamente é tipo uma espuma, vou pôr só um niquinho, sai tipo espuma, ok, daquelas parece-se espuma de barbear, assim que cresce. E isto basicamente é para vocês hidratarem o corpo depois do banho. Parece uma espuma bem espessa, mas quando começam a misturar, ela rapidamente se transforma tipo num leite. Eu acho que sabes mostrar isto aqui antes, eu estou até onde já vou. Acho que sabes mostrar isto antes, mas vão ver. De repente transforma-se tipo num leite fininho, levezinho, refrescante, mas altamente hidratante e deixa a pele muito, muito sedosa, hidratada. Tem um glow, deixa um glowzinho na pele sem ser tipo propriamente, não é acabamento propriamente tem óleo, mas quase está ali a arrasar o óleo e tem um cheiro maravilhoso. Não deixa a pele de todo pegajosa. É daqueles tipos que vocês podem usar perfeitamente no verão e tipo ir para a rua ou whatever que vocês quiserem fazer ou vestirem-se logo a seguir, que não vos vai deixar a pele minimamente pegajosa. Adoro isto, tenho utilizado o verão inteiro e tenho estado a adorar. Se eu soubesse, eu já tinha comprado de outros cheiros, agora é que eu já vi. Mas sim, isto é maravilhoso. Vício profundo, ainda em corpo, na mesma categoria, mas não é tão leve. Ou seja, é que não é. Eu acho que já toda a gente desse lado deve ter experimentado este produto. Eu era viciada nisto há uns anos atrás, pai há uns 10 anos atrás e depois deixei de utilizar, não sei, por cargas de água e tipo segui em frente e usei outras coisas e nunca mais voltei a usar isto. Entretanto, descobri este mini de 30ml ali na minha coleção que tinha vindo em algum... Não sei se não foi numa beauty box, num calendário, foi qualquer coisa. E levei isto comigo de viagem para a Madeira, agora no fim de semana de 20 de setembro. Foi a única coisa que eu levei para hidratar o meu corpo e tipo, voltei a apaixonar-me por isto. Este é o óleo prodigioso da Nuxe, o produto mais famoso deles e que já existe há mil anos. É fantástico que vocês podem usar isto para o rosto, corpo, cabelo, tudo. Eu especificamente gosto disto para o corpo, para o resto, para o rosto é um bocado tomates para mim, para o cabelo também, mas para o corpo isto é fantástico. É um óleo hidratante, mas que tem um toque seco. Ou seja, ele é muito oleoso quando vocês o metem e espesso e hidratante e deixa aquele glow de óleo, mas passado um bocado parece que tipo desaparece aquela... não sei, aquela pegajosidade do óleo e aquela sensação de óleo desaparece. Vocês sentem que ele está lá, mas não o veem e ele não passa... não se sente. É isso que eu quero dizer. Não se vê e não se sente, mas ele está lá. Ou seja, sente-se no sentido que a pele está hidratada, mas não se sente no sentido desconfortável de... estou com um bocado de óleo a mais. Não, é tipo, parece que secou, entretanto. Mas está lá e não... opá, é uma sensação única este óleo. Se nunca experimentaram, tipo, é icónico por algum motivo. Eu acho que não mostrei o anterior também, já agora mostro-vos os dois. Este produto é icónico por algum motivo e, sinceramente, lá está. Eu agora tenho utilizado imenso no fim do mês, nos últimos 10 dias, 9 dias, quando estou a gravar este vídeo. Vício total. Antes de passarmos para o seguinte, quero de rosto. Quero falar de um perfume novo. Eu acho que já vos falei aqui antes do Gabriel da Chanel, mas o Gabriel da Chanel agora tem uma nova versão, que é o Gabriel Lowe. Oh meu Deus, a primeira vez que cheirei isto foi logo. Sabem que eu ainda tive que perguntar, eu cheirei isto, foi tipo, eu sei que o Gabriel é um perfume floral, flores brancas, que são as flores que eu gosto, mas assim que eu senti este Gabriel Lowe, eu fiquei tipo, isto tem frutos vermelhos. Porque imediatamente eu detetei os frutos vermelhos nisto. E, efetivamente, é o floral branco que o Gabriel é sempre. Tem umas notas frutadas de frutos vermelhos que lhe dá assim um toque. Um toque frutado, mas acima de tudo doce, que eu adoro. Eu acho que é uma combinação fantástica. Ele em termos de peca de dinheiro é igual a outro, só que é um bocadinho mais claro e o cheiro é absolutamente viciante. E pá, identifico-me imenso. Acho que de todos os Gabriel's este é o meu favorito, porque eu identifico-me com os... Eu identifico-me mais com os perfumes frutados e adocicados. Esta é a mistura perfeita entre o frutado, o floral branco e o adocicado. E tem sido um vício. Não se nota, mas esta é também de CMLs, portanto, obviamente, isto vai se morar a notar. Mas tem sido o meu vício. Ok, agora passamos para skincare de rosto. E, tal como no mês passado, eu sei, isto só está às 4 unidades. Mas, tipo, eu já encomendei mais destas máscaras. Isto é tão vicioso, vocês não estão a perceber. Estas máscaras são mesmo boas. Eu sei, tipo, é um bocado chato ter que fazer uma máscara durante 4 horas. É, eu sou a primeira pessoa a admiti-lo. Mas, isto é amazing. Amazing, amazing, amazing. E quero voltar a recomendar. Se fizerem alguma encomenda no Stylevana, encomenda estas máscaras da Biodance, que são as BioCollagen Real Deep Mask. Isto tem ácido hialurónico de moléculas pequenas, tem colagênio e tem uma coisa que se chama Probióticos Galactomessos Fermentos Filtrados. Whatever. Não sei o que isto é. Sei que a minha pele fica... Ela diz que é hidratante, ajuda com a minimização de pós e ajuda com a firmeza. Acima de tudo, a pele fica, tipo, hidratada, juicy, preenchida. A firmeza é, tipo, eu sinto que é uma firmeza, tipo, de preencher as desidratações. A pele fica, tipo, glass. Tipo, parece que estou... parece que sou um vidro escorrido. Refletivo, maravilhoso. Mas, tipo, ok, para pôr uma maquilhagem em cima, etc., pôr uma pele oleosa, tipo, para irem à vossa vida a seguir, não dá. Deixa demasiado rastro. Mas imaginem fazerem isto durante o dia ou durante a noite e deixarem isto bem a dar tempo na pele. Mesmo depois de vocês tirarem o excesso, seja, perem ao vosso dia ou, tipo, no dia seguinte quando acordam, é, tipo, a pele não fica igual, sabem? Tipo, óbvio que não fica igual quando vocês acabam de tirar, mas mesmo nos dias seguintes a pele não fica igual. Fica, tipo, bué-meizinho. Bué-meizinho. Eu tenho pena que sejam 4 horas, embora eu acho que vale a pena. Portanto, é assim, se quiserem... Vocês têm máscaras unitárias, que são máscaras de tecido, basicamente, só que é tipo um género de um biogel, completamente branco, e deixam 4 horas na pele e conforme... Portanto, conforme a vossa pele vai absorvendo as propriedades da máscara, a própria da máscara vai ficando transparente, ou seja, tipo, a vossa pele está, tipo, a supar tudo o que é propriedades da máscara. É chato as 4 horas, mas mega worth it. Podem comprar, tipo, tecidos unitários, estão a ver, destas individuais, ou podem comprar estas caixas que... Eu já recomendei outra, que traz 4 unidades. Não é a coisa mais barata, eu acho que isto é, tipo, entre os 25 e os 30 euros, uma caixa de 4, mas é amazing. Portanto, eu falei disto mês passado e volto a falar porque, tipo, goals. E muito rapidamente, antes de passarmos para a maquilhagem, tenho que falar destes dois produtos, que eu acho que... Não sei se vocês preferem que eu faça skincare routines em shorts, ou se preferem, tipo assim, em vídeo destes longo, em que eu explico, tipo, tudo, etc. Não sei, eu tenho a sensação que os vídeos longos já não... Em termos de skincare, já são lançadores, porque, tipo, vocês preferem só ver como é que eu aplico e quais são os produtos que eu combino. Não sei, isto é a sensação que eu tenho. Do que propriamente estar a falar, tipo, especificamente, tipo, os passos todos. Não sei, digam-me. Anyways, eu acho que já fiz uns shorts com estes dois produtos, mas nunca vieram parar aqui aos favoritos. Sabem que eu tenho dado para mim a recomendar isto a um monte de gente, quando me pedem, tipo, retinões, eu recomendo ou estes, ou o de 1% de Inkey List, que é, tipo, super forte. Ou seja, quando já é para malta que já é pró de retinões, eu recomendo o de Inkey List, mas para quem se está a iniciar, tipo, eu não vejo nada melhor no mercado a não ser estes. São ótimos. Eu tenho dado a utilizar durante agora o verão e estou a adorar. Adoro a textura, adoro a mistura de ingredientes que isto tem. É tipo, é boy amazing. Estes são os retinões da Elizabeth Ardham, não são as cápsulas. Eu já usei as cápsulas, não amei. Achei um bocadinho a textura um bocadinho pesada. Estes são boy da bons. Este é o de olhos e este é o de rosto. É a mesma tecnologia. São os retinol Ceramide. No caso do creme de rosto é o Rapid Skin Renewing Water Cream e no de olhos é o Line Erasing Eye Cream. Eles têm este formato aqui em cima de tipo, se vocês põem assim para baixo e sai a quantidade de creme, eu só preciso de um pump com os dois olhos. No caso do de olhos, no de rosto, eu preciso de dois pumps para o rosto e pescoço, senão acho que não estica o suficiente. Ele não estica assim tanto quanto isso. Mas a textura é aquosa, ligeira, zero pesada e isto é uma mistura de retinol, ceramidas, ácido hialurónico, tem assim tipo, tudo o que é cenas boas, peptidos, misturem tudo o que são os melhores ingredientes e mais poderosos anti-edade e metam nisto. Basicamente são estes produtos maravilhosos. E para além de ter todos estes ingredientes muito ricos tipo ácido hialurónico, ceramidas, retinol, tem assim tipo uma concoxa, uma mistura de tudo que é bom. Ainda tem uma textura tipo aquosa, water cream que tipo não pesa. Todas estas coisas são coisas que pesam, os péptidos, as ceramidas, o retinol, são tudo cenas mais pesadas e conseguiram fazer a mistura de tudo que é pesado numa fórmula super ligeira. Portanto, recomendo vivamente se estão a iniciarem retinóis ou mesmo se não estão a iniciar simplesmente não querem um retinol muito a forte de 1%, estes são ótimos. Adoro tanto o dojo como o de rosto. Por fim, maquilhagem. Tenho aqui 3 produtos de rosto e uma máscara de pestanas. A máscara de pestanas é a que estou a utilizar hoje, é a da Charlotte Tilbury. Foi a que testei agora no último vídeo de primeiras impressões. Vou pôr este vídeo aqui. Eu sei, eu prometi que ia fazer um vídeo a pôr esta máscara de pestanas e a testá-la para ir ao ginásio e ainda não aconteceu. Vai acontecer em breve eu tenho palparas muito oleosas, acho que já vos disse isto várias vezes e as máscaras têm a tendência a borrar durante o dia aqui em cima, em mim, todas, 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 todas. É certo que esta deixa alguns gruminhos, deixa tipo uns floquinhos, não propriamente cá em baixo, mas tipo aqui em cima fica tipo um floquinho ou outro, mas são aqueles flocos que vocês fazem tipo assim e sai e eu sinto que ficam flocos uma vez, durante o dia inteiro. That's it. Em termos de borrar e ficar preta e maquilhada aqui à volta não acontece. Adoro escova, adoro escova e adoro o efeito. amo, amo, amo completamente este efeito e adoro a duração dela. Portanto, olhem, Charlotte Tilbury Exagger Eyes Volume Mascara adoro o efeito, adoro a duração, estou mesmo a amar. Só quero testá-la com ginásio para pôr à prova tipo a sua duração mesmo ao máximo. Eu acho o bagaging lean mas é um pouco pesado. Eu tenho a sensação que eu vou partir isto a toda hora mas é fantástico, efetivamente. Está-se a tornar uma das minhas máscaras bestanas favoritas de todo o sempre. Já está tipo ali no top, top 3. Ainda não decidi se é a primeira, not sure yet, mas que está no top 3 está. E por fim, temos 3 produtos de rosto todos bué-da-burantinhos. Para contrariar aqui um bocado a tendência do vídeo porque ainda não vos mostrei nada propriamente. É Ritual-se, temos que considerar barata ou anuxo, meio termo. Anyways, temos produtos bué-da-baratos. Estes dois também apareceram no vídeo de primeiras impressões. Este eu já testei convosco para aí há 2 meses, o NYX Buttermelt Blush e eu gostei tanto dele que comprei também o Buttermelt Bronzer portanto tenho que vos recomendar. É uma fórmula barata que o cheiro super bem espalha-se super facilmente, elas têm imensas cores e é super acessível. Eu acho que literalmente para isto ser perfeito só falta aqui, tem mais que espaço para um espelho. Só falta um espelhinho, mas este aí é tipo eu a ser hiper mega picuinhas. Tem imenso produto, super fácil de espalhar em cores, baratinhos, fantásticos. O blush que eu tenho que utilizar tem sido o Feeling Butter, tem vários acabamentos também, tem mattes, tem metalizados, tem papurinados. Eu no caso tenho que utilizar este, eu tenho que encomendar mais, não é que eu preciso de mais blushes, mas pronto, os blushes são meio fixos. Tenho que encomendar mais blushes e quero muito experimentar a fórmula sem ser nas mãos, quero muito experimentar a fórmula matte no meu rosto também. O blush eu tenho o Deserve Feeling Butter, desculpem, que é assim meio metálico, estão a ver? É tipo este cereja metalizado, lindíssimo, lindíssimo. Por acaso não é o que eu estou a utilizar, eu já estou a utilizar outro que já aqui vamos falar. Amo este e o bronzer comprei em Londres, este é matte, não tem qualquer tipo de brilho, mas deixa um glow na pele muito bonito e é o tom Deserve Butter, este sim. Estão a ver? Eu não vejo propriamente brilhos, mas depois no meu rosto fica assim uma cena suavemente, não é glowy, mas tipo suavemente refletiva que eu adoro. E outro blush que eu tenho utilizado muito, sinceramente, ou eu tenho utilizado durante o mês inteiro, ou este ou este. Este é que eu estou a utilizar hoje, que é da Mercadona. Voltei a redescobrir este blush. Eu vi não sei quem a pôr nas stories tipo que gostava dos blushes da Mercadona e eu fiquei tipo é o meu produto favorito de todos os produtos que eu experimentei do Mercadona. Não sei se vocês viram esse vídeo, mas eu vou deixar aqui em cima. Eu fiz um vídeo já foi há mais de um ano, foi tipo há um ano e meio. Portanto, se quiserem que eu faça um vídeo utilizado desse, digam-me, tipo a experimentar outros produtos do Mercadona porque obviamente eu experimentei tipo os principais da linha base deles, mas eles já têm... Eu no outro dia fui à Mercadona comprar tipo aqueles mochis maravilhosos que eles têm de banoffee. Se vocês gostam de mochis, vocês têm que ir à Mercadona experimentar os mochis de banoffee. Os de cheesecake são bons, mas os de banoffee são tipo mil vezes melhores. Anyway, estou a dispersar. Fui à Mercadona digam-me. Voltei a redescobrir o meu blush. Eu acho que já vos falei várias vezes aqui dos blushes de Mercadona. Tanto o satin como os luminosos são muito, muito bons. Especificamente, eu tenho o luminoso no tom 2 e o satin no tom 2, mas este mês eu tenho andado viciada no satin no tom 02. O tom está cá atrás, muito pequenino. Já tive algumas pessoas a mandarem mensagens a dizer onde é que se vê o número do blush? É aqui, número 02. Pronto, o satin de 02 é assim, este tom. Estão a ver? Até o Mercadona tem um espelho, portanto, nique-se, põe um espelhinho, vá, só para aprimorar um bocadinho o packaging. Mas bem, esta cor é maravilhosa. É a que eu estou a utilizar hoje. É tipo um rosa, não tem propriamente peso, é um rosa com um bocadinho de metalizado, com tipo um bocadinho de castanho, opá, não vos sei bem dizer, é muito, muito bonito. Deixa assim um glow também bonito, não é propriamente metálico, mas também não é mate, mas deixa assim um glow bonito e a cor é mesmo, mesmo bonita e é super barato. Ok, por fim, nos nossos favoritos temos um produto que pode-se relacionar com a beleza e um livro. Eu nunca falei de livros aqui no canal, mas a verdade é que eu andei durante tipo um ano sem ler livros. Tenho andado tipo só viciado em séries e este ano decidi literalmente ler uma saga inteira que toda a gente na net diz que é incrível e estou a adorar, mas já vejamos lá. Primeiro, para terminar tipo o segmento de beauty quero falar de Olicic, que eu estou a tomar faz exatamente hoje quando eu estou a gravar este vídeo um ano. Não parei uma única vez durante este ano que se passou, recomendei-vos o ano passado ou no início deste ano acho eu. Não sei, não sei se foi quando eu fiz tipo 3 meses ou 4 meses de tomar Olicic e depois nunca mais voltei a falar aqui no canal não foi porque eu deixei de tomar não foi porque eu deixei de gostar foi simplesmente porque pá, não sei, não calhou. Anyways, eu acho que esta é a altura perfeita para falar disto porque eu vi imensos resultados no último ano vi logo quando comecei a tomar passado tipo um mês comecei logo a ver resultados porque me caiu logo muito menos cabelo e eu comecei a tomar isto na mesma altura tipo que agora que é a altura em que cai mais cabelo que é tipo o outono e senti logo que instantaneamente deixou de me cair tipo metade do cabelo e depois senti que fiquei com imensa densidade capilar que é uma coisa que eu sempre tive mas que eu tinha perdido nos últimos anos porque fiz muitos antibióticos e muitos tratamentos cujos efeitos secundários eram eu perder cabelo e perdi tipo não havia nada a fazer. Anyways, isto ajudou-me imenso no último ano a recuperar o meu cabelo e agora que estamos no outono eu decidi voltar a falar aqui não é patrocinado eu tenho efetivamente um código com eles que vocês podem usar se quiserem comprar só funciona na vossa primeira compra mas usem e-mails diferentes ok? tipo sejam criativos podem utilizar o meu código da Rita Pires 20 para terem 20% de desconto ou na subscrição ou tipo numa caixa só ou em várias caixas o que vocês quiserem isto basicamente o Holistic é um suplemento que vocês têm para mulher, para homem e agora tem um novo também para mais de 50 anos que é para as mulheres de mais de 50 anos que têm necessidades diferentes obviamente eu tomo o Holistic for Woman o normal e isto basicamente é um isto tem um sabor que a mim faz-me zero confusão mas eu sei que faz muita confusão a muita malta desse lado que eu tenho recebido por acaso no último ano tenho recebido feedback de malta desse lado a dizer que o sabor é entregável o BF também toma o Dome e ele diz ela acha o sabor é entregável ele toma mas ele toma e faz tempo de uma cara tipo para se está a morrer anyways podem tomar isto diretamente assim como eu todos os dias de manhã a ideia é tomar isto ao pequeno almoço e é tipo um suplemento com mil vitaminas e tipo pá isto é uma cena muito viral vocês em pesquisem isto ajuda basicamente com a densidade capilar ajuda com a queda de cabelo ajuda a fortificar o cabelo tipo tudo o que é saúde capilar isto vai-vos ajudar a tomarem todos os dias durante 28 dias fazem uma pausa de 2 dias e voltam a tomar pronto é basicamente isto cada caixa equivale a um mês eu adoro tenho utilizado durante o último ano recomendo vivamente tenho o BF também está a tomar está a gostar pá é uma dica agora principalmente para esta altura acho que faz todo sentido eu estou sempre a tomar isto mas não estou sempre a falar mas acho que esta é a altura perfeita para vos dar esta dica porque é tipo a altura em que nos cai mais cabelo e precisamos mais do reforço o ideal é utilizarem no mínimo 6 meses mas é assim se quiserem fazer como eu e tomarem para sempre também está tudo bem ok por fim quero falar de um livro se quiserem que eu faça isto eu posso tipo nos favoritos do mês tipo pôr aqui um elemento de surpresa posso dizer tipo um produto para a casa visto que tipo agora vou decorar a casa e tipo vamos ter a série Sims a vida real não com a renovação da casa mas com a decoração então eu posso pôr um favorito diferente posso falar de uma série posso falar de um livro o que quiserem se acharem que faz sentido se quiserem que eu me mantenha só na beleza também está tudo bem eu não levo a mal podem ser sinceros anyways eu decidi começar a introduzir um elemento diferente no fim mas fica para o fim porque quem não quiser saber disto pode continuar a ter o elemento os elementos todos de beleza e só no fim é que tipo podem basar agora então eu comecei a ler a série Aquatar toda uma cena eu andava há pelo menos 2 anos isto é uma série que pelo menos já tem tipo 8 anos que fui investigar eu andava pelo menos há 2 anos a ver um monte de gente online pessoas que eu conheço a falarem disto e eu a pensar será que eu quero será que eu quero será que eu quero porque depois imaginem eu fiquei um bocado intimidada com o tamanho dos livros e porque já há 5 e vem o sexto mas pá ultimamente decidi que sim quero e eu não lia nenhuma saga nenhum livro há mais de um ano que é uma coisa estranha para mim mas sei lá tenho andado viciada em séries decidi começar devo dizer este tempo está viciante eu não estou a ler tão rápido nem tão loucamente nem viciada como a maior parte das pessoas porque também não tenho tempo para tal adorava tipo tudo o que eu gostaria era agora sair daqui deste vídeo e ir ler tipo 5 ou 6 capítulos disto mas vou ter que sair daqui e ir dentro de algum vídeo e então eu só consigo ler na verdade antes de me deitar todas as noites leio tipo 1 ou 2 capítulos de cada vez que deves dizer que custa-me imenso a minha vontade de ficar a noite toda a ler é viciante e eu devo dizer é viciante e ao mesmo tempo isto é eu estou a adorar sério ok? não me interpreto em mal mas eu acho que o primeiro livro eu estou neste momento a meio do segundo portanto estou aqui o primeiro livro da série o A Court ou podemos pôr em português A Court of Thorns and Roses que é o primeiro ao vermelho este já é o segundo o primeiro a metade do livro é um bocado aborrecida eu sinto que se calhar vou ser boa odiada por isto mas eu sinto que demorou muito tempo a desenvolver e a ficar com aquela cena do tipo viciante no final ou na última metade e há muita viciante e é tipo só potece ler sem parar o segundo eu acho bem melhor do que o primeiro eu acho que o segundo é cativante desde o início portanto estou a gostar muito adorava ter tempo para ler isto mais rápido mas ao mesmo tempo estou a gostar de demorar o meu tempo porque toda a gente diz que tipo depois não consegue experienciar da mesma forma mesmo relente tudo de novo recomendo vivamente se gostarem de fantasia é um misto de fantasia magia romance é giro não tem nada a ver com não tem nada a ver com nada que eu alguma vez tenha lido basicamente a personagem principal é uma rapariga ela vive assim um bocado na pobreza e depois tipo depara-se com com um mundo de fadas mágico e pá isto eu não vos quero dar spoiler vão ler se gostarem de fantasia comecem pelo primeiro depois logo vermos devo dizer a leitura não é propriamente a leitura mais fácil principalmente se lerem em inglês eu tenho a mania de ler os livros em inglês desde nova então acho que tenho amigas tenho uma amiga especificamente uma das minhas amigas que está a ler em português começámos a ler perto uma da outra eu comecei a ler um bocadinho antes e ela entretanto já me apanhou já está tipo no mesmo livro que eu ela está a ler em português e ela própria diz que em português é uma leitura um bocado difícil mas como a história é interessante agarra eu acho sim o mesmo em inglês a leitura é difícil mas a história é muito boa e agarra portanto olha fica aqui a minha recomendação se já leram isto daí bem mais se nos comentários qual foi o vosso livro favorito sem me darem muitos spoilers embora eu já percebi que tipo Rye Sand vs. Tamlin Rye Sand mas bem é isto eu tenho que vos dizer em relação ao livro estou a gostar muito e quero muito saber as vossas opiniões aí embaixo se já leram esta série e pronto é este vídeo espero que tenham gostado obviamente como sempre quero saber um dos vossos favoritos do mês de setembro quero saber se gostam desta última edição assim um bocado diferente no final dos vossos favoritos do mês espero muito que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever para ter ao canal e até ao próximo vídeo